Sabe por que o problema aparenta está a submergir? Porque você não sabe quem você é Há um problema que pode abater a Deus Não, fala comigo Há um problema que pode abater a Deus Alô E a Bíblia diz que você é um Deus Há um problema, olha para cima De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de onde? De cima Sabe por que? Porque para o problema não te tornar, passa a expressão Estúpida Estúpida O problema é que te inspira a falar O problema é que te inspira a comunicar-se com as pessoas E o problema é que te inspira a procurar parceiro Parceira de vida Os problemas é que te inspiram a ter amigos na vida Ah, fui traído A partir de agora já não vou ter gente assim Vou ter gente assim Quer dizer, é um problema te inspirar Quando é assim Não estás a ter que procurar solução na vida Só estás a adiar o problema E acrescentá-lo a cada dia E再見 E está a ter cada dia E... E aí E aí E aí E aí